Aqui estamos, meus amigos, para continuar os nossos estudos. Estamos lendo Evolução em Dois Mundos e hoje vamos aprender a linguagem dos desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os Espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do Espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se a síntese que lhe angaria maior capital de tempo e influência. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, com as próprias ideias, quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima do suprimento verbal, em livres circuitos mentais, de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente julgulam. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas a que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-lhes a expelir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com palavras que lhes são próprias. Todavia, não obstante, reconhecemos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Pedro Leopoldo, 20 de abril de 1958 Esse tipo de comunicação nós vimos em todos os livros anteriores. Muitas vezes, os professores, entre aspas, de André Luiz e outros tantos, respondem às questões sem que o André articule a questão. Quando eles chegam em almas que estão em situação difícil, eles tocam e eles sentem tudo o que está plasmado naquele cérebro que está mudo, está dormente, está muitas vezes mumificado. Nós lembramos de todos esses fatos, não é verdade? Então, a comunicação, podemos dizer que seria como telepática. E os mais elevados transmitem os quadros inteiros de suas mentes. São capítulos curtos agora, então, e de temas que a gente já conhece. Terminado este, aguardo vocês no próximo. Um abraço. Até mais.